Música Vamos chegar rapaziada Toda irmandade ae, salve Luke Dube Monte Zion tá na área, hein? Original, original É isso aí galera, boa noite Música Que a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja presente em todos nós Em todos vocês Música Há quem diga que não gosta de reggae Mas essa música vai se espalhar muito Ainda muito Música Música Vem dançar Vem pro reggae Música Música Vem dançar Vem pro reggae Música 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 Um abraço ao fã clube na base de Zion Presente aí Alô Verosca Na área Música Música Montes Zion Passando o som Música Música E a galera que tá no fundão Vamos chegar também Vai rolar só as balas Música Música Salve zumbi dos palmares Música Guerreiro resistente Música Vem pro reggae Mozart Mozart Reggae music Vem dançar Vem pro reggae Mozart Reggae music Yes Terra dura Yeah Música E Um E E E E E E E E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto